Netinho, Netinho Brito Que pena que tudo acabou, é o fim da nossa relação Por você eu já fiz de tudo menos agradar Será que é errado o meu jeito de amar? Mesmo desse jeito eu tento outra vez Um dia eu encontro alguém que ama e como eu sou Que aceita os meus defeitos em trocas de amor E vamos ser felizes para sempre, eu sei As vezes que te encontrei pra falar desse amor Mas você não quis nem me ouvir nem me deu atenção Que pena que tudo acabou, é o fim da nossa relação Por você eu já fiz de tudo menos agradar Será que é errado o meu jeito de amar? Mesmo desse jeito eu tento outra vez Um dia eu encontro alguém que ama e como eu sou Que aceita os meus defeitos em trocas de amor E vamos ser felizes para sempre, eu sei Por você eu já fiz de tudo menos agradar Será que é errado o meu jeito de amar? Mesmo desse jeito eu tento outra vez Um dia eu encontro alguém que ama e como eu sou Que aceita os meus defeitos em trocas de amor Que vamos ser felizes para sempre, eu sei Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Fez escorrer o meu sangue, machuou minha alma, me atirou no chão Com meu corpo ferido, jogado esquecido, parecendo animal O tombo foi igual dos outros que me deixou louco, eu não voltei a normal Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu lhe dei e me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Qual foi o erro que eu cometi Quem sabe ela Teve o que foi também que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer Reza, joelha e pede olhando pro alto pra Deus socorrer Fico procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí Pra ver se vem e não volta Mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Netinho, Netinho Frito Eu quero que risco o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o teu tédio Quando teus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o teu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso foi que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu quero que risco o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o teu tédio Quando teus amores Quando teus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o teu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso foi que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Não pode chamar